Oi pessoal, hoje você vai aprender 5 elementos essenciais que você precisa ter na sua empresa pra ela durar muito tempo, pra ela ser lucrativa e pra ela ter aquela visão a longo prazo que é tão importante no mundo dos negócios hoje em dia. Pessoal, antes de falar desse conteúdo, já se inscreve no canal. Se você viu os vídeos e não tá inscrito, se inscreve. Ajuda a gente a bater a meta de 200 mil inscritos. E aproveita e já deixa seu comentário, já fica pronto pra comentar, pra gente bater um papo nos comentários e também dá seu like. Eu sempre falo pra vocês aqui no canal que não tem fórmula mágica, não tem receita milagrosa, mas tem pessoas que se destacam e tem muito sucesso. E quando a gente analisa esses líderes, essas pessoas que conquistam grandes coisas, elas têm alguns pontos em comum. Como muita paixão pelo que faz, resiliência, gente, muita resiliência. Saber resolver problemas, saber ouvir não e ter aquela disciplina, aquela determinação, aquele foco. E analisando exatamente isso, eu vi que empresas que têm anos e anos no mercado, muita credibilidade e longevidade, elas têm alguns pontos em comum. No vídeo de hoje eu vou compartilhar cinco pontos que, na minha opinião, são fundamentais pra você fazer a sua empresa crescer, bombar, ser lucrativa e ficar anos e anos e anos no mercado. Primeira coisa, clareza de propósito. Você que tá aí assistindo, é capaz de resumir o propósito da sua empresa no verso de um cartão de visitas? Não é fácil, gente, é um desafio. Mas a gente precisa ter esse poder de ser sucinto e de saber comunicar pro mundo o que a gente faz em poucas palavras. Como você resolve o problema dos seus clientes? O que você entrega que os outros concorrentes não entregam? Qual é o propósito da sua empresa? Número dois, pesquisar mercados. Exatamente isso. Isso é super importante pra você saber se o teu negócio tem realmente potencial, se você vai crescer. Vou dar um exemplo aqui. Um potencial gigantesco de um mercado é, por exemplo, alguma coisa que você vê que pode faturar um bilhão de dólares. Porque isso vai te permitir errar, testar, uma coisa que eu acho legal, você vê o que já tá sendo feito no mundo. A gente tá falando aqui, eu oro no Brasil. O que tem fora do Brasil? Quais são os concorrentes? Quais as pessoas que já estão fazendo o que você quer fazer? A gente tem que pesquisar bastante. Porque às vezes você tem uma ideia que você vai ver que alguém já tá fazendo ainda melhor. Então é muito importante você pesquisar e saber qual mercado você vai escolher pra atuar. E tem que ter potencial, hein, gente? Número três, pensar diferente. Pensar diferente é muito importante. Por quê? Porque você vai criar novas soluções pro seu cliente. Você vai despertar o interesse do público. Isso vai fazer você se sobressair diante da concorrência, você criar novas soluções, você entregar algo com uma maneira, né, diferente, mais descolada. Então é muito importante você pensar diferente e você ser criativo. Ponto quatro, DNA da equipe. Pessoal, como é importante a gente ter uma equipe adenhada? Eu sempre falo isso nos vídeos do canal. Tô repetindo aqui porque é essencial. Parece fácil, mas é um desafio. Tem gente que tá muito tempo no mercado que não sabe como contratar as pessoas. Tem muita gente que me pergunta nos vídeos como eu faço pra saber encontrar as pessoas certas, colocar na função certa, motivar, engajar, enfim. Todo mundo junto com o mesmo DNA e a equipe ter esse DNA e todo mundo pensar na mesma direção. Tá bom, Rati, mas eu acabei de começar a empresa. Como eu vou saber contratar? Se esse vídeo chegar a mil likes, eu vou fazer um conteúdo super especial com dicas incríveis de como saber contratar pessoas certas pro seu negócio. Ponto cinco, agilidade. É tão importante quanto o planejamento. Então, não adianta você planejar, planejar, planejar. Sabe, você vai lançar um aplicativo e você espera a atualização 467 do aplicativo pra lançar no mercado? Não! Não faz isso. Lança, testa, ouve opinião, vai fazendo, vai aprendendo. Tem que errar rápido, tem que fazer erros diferentes, mas a gente tem que ser ágil. O mercado é muito movimentado. Hoje o mundo tá mudando numa velocidade tão grande que se a gente não for muito ágil, a gente não acompanha e a gente perde um bonde, hein? Eu desejo do fundo do coração que você pegue esses cinco elementos e você coloque agora, agora no seu negócio pra te ajudar a crescer, a ir pra frente, a lucrar cada vez mais, a fazer teu negócio bombar. Dá seu like, comenta aqui pra gente saber qual a sua opinião. Se você tem mais alguma dica que eu não compartilhei aqui no vídeo, vai ser super bem-vinda. E se você não tá inscrito no canal, por favor, hein? Se inscreve pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e a gente conseguir trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.